Balanço Geral chegando com a informação e é de Itajaí do centro da cidade e outras regiões porque olha o prazo estabelecido pelo município sobre estacionamento rotativo foi rompido, não cumprido. Juliana Senne, boa tarde pra você. O que que aconteceu, hein Juliana? Oi Caleb, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Pois é, o prazo pra que o estacionamento rotativo começasse a funcionar Itajaí era começo de fevereiro, mas até agora nada. A gente está aqui na Avenida Joca Brandão, tem um parquímetro antigo por aqui que está desativado, estamos no centro da cidade e mais à frente a gente já tem aqui um parquímetro novo, instalado, prontinho pra funcionar, mas o que acontece não está operando ainda exatamente por causa dessa demora no prazo que segundo a Codetran acontece exatamente porque ainda estão fazendo pinturas e também sinalizações das áreas que vão fazer parte do estacionamento rotativo. O prazo agora pra começar a valer esse sistema de cobrança é próximo dia 15, quarta-feira que vem, antes do carnaval. Só que a má notícia é que se chover, aí pode demorar. A gente está mostrando agora esse parquímetro novo, ele vai ter várias opções aí pra pagamento fracionado, pra também usar o cartão de crédito e débito, até mesmo o Pix, que era uma reclamação antes, né? As pessoas não tinham moedinhas pra colocar, então agora vai ficar mais fácil. Eu vou mostrar também um pouquinho da Avenida Joca Brandão aqui no centro. A gente teve a sorte grande, Caleb, olha só o nosso carro, de conseguir uma vaga por aqui. Só que não tem vaga já nesse horário, tá? É bem difícil, ficamos rodando e essa é a situação dos moradores, né? Foi um pedido dos comerciantes e também de alguns moradores que o estacionamento rotativo voltasse a funcionar. Ao todo vão ser 4.807 vagas regulamentadas em diversos pontos da cidade. A previsão é que o sistema já comece primeiro em fevereiro, né, com a zona azul. O novo estacionamento rotativo aqui de Itajaí será colocado em prática em duas etapas. A primeira fase serão implantadas mais de 2.300 vagas relativas ao setor azul, que é aqui no centro. Já a segunda etapa vai contemplar os bairros com mais de 2.400 vagas. Aí vai pegar aquelas áreas assim de maior comércio, como a rua Stefano José Vanolle, por exemplo. O novo modelo que a gente mostrou agora do equipamento, como eu disse, ele vai aceitar cartão recarregável, cartões de crédito e débito, dinheiro, moedas e também o PIX. A fiscalização será feita pelos agentes de trânsito da Codetran e pelos guardas municipais. Os serviços terão auxílio de um sistema eletrônico, de leitura das placas e de vagas, né? O que já acontece em Balneário Camboriú, lembra? Lá em Balneário Camboriú tem um veículo que passa e fica aí com aquele sistema tipo de OCR, capturando as placas e consegue ver se o veículo já ficou o tempo a mais ou se não foi pago ali o valor. E daí recebe depois, então, essa multa, né? De quem não regularizou a situação. O período máximo de permanência nas vagas será de duas horas. As tarifas iniciam no valor aí de R$ 1,00 por até 15 minutos e vão até R$ 7,00 para a ocupação da vaga por até duas horas na zona, no setor azul e até quatro horas no setor verde. Olha, então começa agora, então, essa preocupação com o prazo, porque muitas pessoas já achavam que o estacionamento ia estar funcionando e por enquanto, né? O nosso coleguinha aqui, né? O parquímetro, ele tá só pra bonito na cidade, mas a promessa é que antes do carnaval a gente comece a usar já esse equipamento. Volto com você. Muito obrigado, Juliana. Assim, essa vaga que vocês encontraram aí foi um achado, porque tá difícil pra nossa reportagem, nossa equipe, quando vamos às ruas de Itajaí, principalmente a região central, já não se encontra vagas. Isso aqui, ó, é o verdadeiro milagre. Agora, olha só a situação, gente. Ruas como, por exemplo, né? Do Colégio Estadual Vitor Meireles, o Salesiano, a Escola São José, também, né? O Colégio Adventista e outras escolas do entorno do centro, tá difícil demais. Imagina se você é trabalhador e depende. Outra questão que está sendo já muito questionada é em relação ao valor da cobrança. Tanto é que a Associação Empresarial já enviou um requerimento falando, gente, tem que ser um valor mais acessível, equiparado, mas isso durante a semana que vem nós também vamos tratar.